Olá, crianças! Tudo bem? Que saudades! Que bom estar aqui com vocês! Oi, professora Luciana! Olá, professora Marlu! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nossa, professora Luciana, que forma diferente que você fez para nos cumprimentar hoje! Ah, gostou, professora Marlu? E vocês, crianças, gostaram desse cumprimento diferente? E o que significa esse gesto que você fez ao chegar com as mãos unidas aqui? Ah, chama-se Namastê! Quando uma pessoa curva a cabeça, assim, discretamente para outra pessoa, Vamos nos cumprimentar assim, crianças? É como se dissesse que o divino dentro de mim se curva ao mesmo divino dentro de você E é considerado um sinal de respeito e gratidão O ato de baixar a cabeça ao curvar-se pode vir acompanhado de gestos com as mãos E é assim que as pessoas se cumprimentam na Ásia, sabia? Uau! Como nesse momento não podemos ficar pertinho, né, professora Marlu? Nem encostar nos amigos Pensei em procurar diferentes formas de cumprimentos e saudações que existem pelo mundo todo Hum, pelo mundo? Hum, hum Vamos gostar, hein, de descobrir como se cumprimentam Ah, de várias formas, né, professora Marlu? Existem vários tipos de cumprimentos Como o idioma, o jeito de falar Cada lugar tem suas línguas diferentes É que cada país, não é mesmo, professora Marlu e crianças Tem sua própria maneira de fazer uma saudação, um cumprimento, de falar, né? São beijos, reverências, apertos de mão E essas tradições devem ser conhecidas por uma questão de respeito Pois contam a forma que as pessoas convivem Umas com as outras, não é mesmo? Hum, como sou curiosa Ah, isso eu sei Nós todos somos, não é mesmo, crianças? Eu fui pesquisar as formas que as pessoas dos outros países se cumprimentam Olhem como o mundo está fazendo nesse momento E o que é? O que é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto